Fala aí rapaziada, beleza? Tá começando mais uma gameplay aqui, boladona pra vocês do Proton Cruz Simulator E hoje rapaziada, eu vou estar trazendo pra vocês uma gameplay um pouco diferente, né? Da que eu costumo trazer, com os mapas daqui do Rio de Janeiro Dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês um mapa de São Paulo Um mapa do irmão Silva, né? Eu achei bastante bonito, e até vou elogiar o trabalho dele, o trabalho dele tá muito detalhado Reparei as árvores aqui, ó, conforme tá chovendo, aquele ventinho de leve Olha lá, as folhas se mexem Só esse detalhe aqui já grunhou, ponto pra caramba, né? E sem contar que o asfalto dele também tem molhado, né? Conforme tá chovendo, é um asfalto que fica tudo molhado, fica muito detalhado Muito bonito Mas o foco mesmo, pessoal, é o carro A gente vai a bordo desse carro, o Milênio, padrão São Paulo Tem duas portas no lado esquerdo dele, né? Aqui no lado direito É um fiso baixo Tomara que em breve esses carros aqui venham pro Rio de Janeiro, né? Principalmente pra rodar nas linhas da Zona Sul É um carro indicado muito pra isso Quem sabe aí a gente não aparece com o Milênio 5 desse aí boladão aí também Aqui no Rio de Janeiro, né? Então, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aqui a externa do carro, né? Inclusive eu vou estar mostrando pra vocês a interna Pra estar baixando esse carro aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Eu peço que vocês baixem o carro, porque o carro tá muito bonito mesmo Deve ter dado um trabalhão danado pra fazer esse carro E o link do mapa, né? Também vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Feito pelo Dom Silva E ali tá a tabela de horários Que a gente vai dar a partida Ó, aqui a chuva deu uma cessada, mas eu vou estar... Vou estar na chuva aqui de volta Vou botar aqui, quero chuva Tempestade Agora sim A gente vai rodar com esse mapa aqui na chuva Eu quero ver os detalhes Nível máximo Tá o nosso amigo dando boladão aqui, né? Boa Salve meu controle Pode ser que serve isso aqui, eu não sei Eu acho que deve ser tipo cartão de conta de motorista Eu acho que a guia, né? No caso Aqui no Rio de Janeiro é chamado de guia, né? A gente bota os horários, a saída Da linha, carro Acho que deve ser assim em São Paulo Que chassi baile Que chinesa é isso? Uma garrafa de parabéns, cara Tá muito bonito mesmo Um carro que também tem entrada USB, né? Para carregar o celular Só para os meus caras Rapazes, deixa eu ver se ele tem a sua função Igual a do BRT Vou mostrar o teto aqui para vocês também Aqui deve ser... Aqui bateu isso Aqui bateu isso aqui no carro Aqui é o ar-condicionado, beleza? Mas isso aqui eu acho que é bateria Ah, é bateria Bateria Moura O ônibus mordi da bateria Caraca Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui Igual o BRT Aperta o F11 Ah, isso aí que a gente dá para fazer também Mas como a gente só vai utilizar Uma porta do outro lado Do lado direito Rapaziada Rapaziada Vamos dar sequência a nossa viagem aí Que a gente está enrolando muito no vídeo aqui Que legal o GPS Porque é um mapa novo Então eu não conheço o itinerário Bom, vamos lá Bom, aqui tem Pode ter que entrar aqui Se não, se não tiver Bom, aqui tem Bom, aqui tem Bom, aqui tem Bom, aqui tem Cara que esqueceu de irigawá Haha, isso, rapaz. E aí, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.